O que é o Padre? O que é o Filho? O que é o Espírito Santo Sirenara? Amém! O processo de evangelização é muito fácil para o Timor-Oãn Sirenar o animismo e adorar o fato do Lulic, o Lulic e o Matan Lulic, o Partido da Tujetã Matagmalirin. O governo colonial e liderar o governador Vasco da Gama, que se obriga o Timor-Oãn Sirenar o Imposto, e mostrando o local de Sirenar o Reino da Tradição Católica e da Cultura Europeia. Quando o dia se tornou na Sistema no dia, o Papa Pio Santo lulic agora é o dia. O dia de Diazia Católica Romana significa que o Diasia Católica Romana é o dia. O dia dizia que ele tem o Diasia Católica Romana em Cão. O Papa Pio Santo lulic, ele se lembrou do Dio Jaime Garcia G Bastildão. Mas aí bispo dasome o líder Diasia Díli, que ele tem o Diasia Católica no lulic vai para o Diasia Católicas no lulic, E aí 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 E aí